Hoje eu vou demonstrar a equação para o cálculo do momento de inércia de um disco fino e uniforme em torno de seu diâmetro. Bom, o disco é fino porque eu estou desconsiderando a sua espessura, imagina uma folha rígida, tá? É uniforme porque a sua distribuição de massa é a mesma ao longo de sua superfície. Esse disco tem um raio R maiúsculo, essa faixa que está aqui no disco está representando um elemento infinitesimal de área, cuja altura é uma altura infinitesimal dz, tá? Então isso significa que nós podemos considerar que essa faixa aqui é um retângulo, tá certo? Bom, se essa área é infinitesimal, ela contém uma parcela infinitesimal da massa desse disco, essa área infinitesimal dA contém uma massa infinitesimal dm e ela está a uma distância z, essa faixa está a uma distância z da origem. desse sistema de coordenadas xz. Essa origem, o diâmetro desse disco, ele passa pela origem desse sistema de coordenadas xz, tá? Beleza. Então o momento de inércia, como esse aqui é um corpo contínuo, o momento de inércia, então, para esse exemplo, vai ser I, onde é o momento de inércia, igual a integral de z² dm. A densidade superficial de massa é dada como a massa do corpo pela área que esse corpo ocupa, né? Por exemplo, como esse corpo é um corpo, esse disco, né? Um disco uniforme, eu posso escrever também que a densidade superficial de massa é igual a dm sobre dA. Isso aí vai ser igual a massa total do disco sobre a área total que esse disco está ocupando. Por quê? Porque o disco é uniforme, tá? Beleza. Então o dm é igual a sigma, onde o sigma é a densidade superficial de massa, dA. Tá? Vamos trabalhar com esse dA. Como que a gente pode considerar que esse cara aqui é um retângulo, essa faixa aqui que eu estou passando a lupa é um retângulo, porque essa altura, esse dZ aqui é muito pequeno, nós podemos escrever a base, parte da base, metade da base, dessa maneira, tá? r² menos z² dentro da raiz. Então por isso que eu fosse 1,5 elevado a 1,5. Esse rzinho aqui é a metade da base, a metade desse comprimento aqui onde eu estou passando a lupa, tá? Então por isso que ficou esse 2 aqui, que eu quero calcular a base, essa área total, essa área dA, essa área infinitesimal, é dada pela base que multiplica a altura. Então por isso que apareceu esse 2 aqui, que eu vou estar trabalhando só com metade da base aqui. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, reto aqui onde está a lupa, esse rzinho, que é a metade da base, eu vou escrevê-lo em termos da hipotenusa desse triângulo e dessa distância z. Então vai ficar esse r, ele vai ser, r², por exemplo, r² vai ser igual a r² maiúsculo, menos esse carinha aqui, menos o z². como eu não quero um r², eu quero um r sozinho, por isso que ficou a raiz, tá? Então ficou a base, duas vezes essa raiz, que multiplica a altura, tá? A altura é dc. A altura de quem? Do elemento infinitesimal diária, tá? Então, no lugar desse dm que está aqui, eu vou colocar o segundo membro da equação 4, e a equação 1 vai evoluir para a equação 5, dessa maneira, tá? Beleza. O 2σ aqui, ele é constante, então ele atravessa o sinal de integração, tá? O z não é uma constante aqui, o raio é uma constante, porque esse disco aí não vai ter um... ele não está sofrendo, né? Ele não está aumentando, ele diminuiu o raio, não é um raio que está variado, mas só que ele vai ficar preso, não integrando aqui, porque ele está preso dentro dessa raiz aqui, né? Beleza. Os memos de integração que eu escolher, que eu escolhi, foi o de 0 a R. Você poderia ter colocado aqui de menos R até R, tá? Eu ter colocado esse negócio aqui, de 0 até R, na hora que eu terminar essa integral, eu vou ter que multiplicar esse resultado por 2, porque aqui eu vou ter só a metade desse disco. Se você for de menos R até R, você não vai ter só a metade. Eu coloquei o 0 aqui, porque ele vai ajudar depois a gente no processo de integração. Na hora que a gente for substituir ali os limites, o limite de integração inferior, esse 0 vai ajudar a gente, tá? É claro que com a técnica de integração que eu estou utilizando, esse 0 vai ser útil para nós. Beleza. Durante o processo de integração aqui, então, eu vou omitir esses limites aqui, eu vou fazer uma mudança de variável agora, e eu vou omitir esses limites. Então, como eu fiz uma mudança de variável, os limites não vão poder ser os mesmos, só que eu vou mostrar quais são os novos valores que o limite inferior e superior vai assumir com a nova variável que eu vou utilizar. A nova variável que eu vou utilizar vai ser a teta, tá? Beleza. Então, aqui a gente tem essa raiz aqui, a gente vai usar, então, uma substituição trigonometro para a gente trabalhar com essa integral, tá? Beleza. O R aqui funciona, então, como uma hipotenusa. O Z é um cateto, tá? Que ele vai estar oposto ao ângulo teto. Se a gente tem o Z e o R, então, esse terceiro cateto aqui nada mais é do que esse cara, menos esse cara aqui, nesse formato aqui, né? Dentro da raiz, quadrado desse cara, menos o quadrado desse cara, dentro da raiz, tá? Beleza. Então, vão tirar seno e cosseno desse cara. Seno, porque eu vou estar chamando o Z aqui para ajudar a gente, tá? Porque eu vou ter um DZ aqui, então, aliás, além disso, a equação que eu vou obter com o seno, ele é muito simples, né? Seno de teta é Z sobre R. Isso aqui vai ajudar muita gente aqui no processo de integração. A outra que eu vou estar utilizando é o cosseno. Porque o cosseno vai relacionar esse cara com esse cara aqui de uma maneira simples, tá? Beleza. Então, vamos trabalhar no seno aqui primeiro. A gente vai ter que substituir quem aqui? O Z é essa raiz e o DZ. Ótimo. Então, o Z, isolando o Z aqui, vai ficar R seno de teta. O Z a gente já sabe, então, que é R seno de teta. O Z escrito em função da variável nova teta, né? Então, o DZ, a gente tem também ali o DZ para substituir, o DZ deriva esse cara e vai ficar DZ. Deriva o seno, vai ficar cosseno D teta. Ótimo. Então, a gente já tem dois componentes ali do integrante que já estão em função do teta. Faltou a raiz. Então, vamos chamar um cosseno aqui para a gente. Cosseno vai ser cateta adjacente pelo R, que é a hipotenusa. Então, isolando aqui a raiz, a gente vai ficar com R cosseno, isolando a raiz só de um lado. Então, essa raiz vai ficar R cosseno de teta. Beleza. Então, trabalhando aqui, Z quadrado tem a raiz e o DZ. Beleza. Então, o Z é quem? Bem, a gente vai substituir, então, a equação 8, 9 e a equação 11 no integrando do segundo membro da equação 6. Beleza. Então, a gente vai ter I é igual a dois sigma. Aqui vai vir um Z quadrado. Eu vou seguir a ordem ali. Então, vai ficar R quadrado, seno quadrado de teta. Aqui vai vir a raiz. Aqui vai ficar, então, R cosseno de teta. E aqui vai vir o DZ, que é R cosseno de teta, de teta. Então, R cosseno de teta, de teta. Beleza. Os limites de integração, eu vou omitir essa integral, que não é integral que eu vou utilizar aqui os limites de integração. por questão de simplicidade. Ela é uma integral definida, não é integral indefinida. Então, na hora que eu terminar isso aqui, aí eu vou voltar, eu vou colocar aqui os limites de integração para a nova variável teta, usando essa equação simples aqui. Beleza. O que a gente pode fazer aqui, então? R quadrado vezes R, vezes R, vai ficar um R à quarta, seno quadrado de teta, cosseno quadrado, cosseno vezes cosseno, cosseno quadrado, D teta. Beleza. Esse R à quarta é uma constante, atravessou aqui o sinalzinho de integração, então a gente vai ter esse termo aqui. Beleza. Vamos lembrar da identidade trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado do ângulo, mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, é igual a 1. Então, significa que esse seno, eu vou substituir isso no seno, eu posso escrever o seno quadrado, teta, usando a identidade trigonométrica fundamental, dessa maneira. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de teta, que multiplica o cosseno ao quadrado de teta. Usando aqui agora a propriedade distributiva da multiplicação, 1 vezes cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de teta. Esse cara vezes esse cara aqui, vai ficar menos cosseno à quarta de teta. Lembrando que esse a quarta aqui, esse a quarta, o quadrado, ele é da função cosseno e não do ângulo teta. Não é um cosseno de teta à quarta. É um cosseno de teta ao quadrado. É um cosseno de teta à quarta. É da função e não do ângulo. Beleza. Aqui a gente tem uma integral de diferença que vai se transformar em uma diferença de integrais. Só não se esqueça de multiplicar esse coeficiente pela primeira integral e pela segunda integral, porque esse coeficiente pertence às duas integrais que estão aqui. Ótimo. Deixa eu só aumentar a fonte. A gente tem aqui um cosseno ao quadrado, um integrando e um cosseno à quarta nesse outro. Vamos atacar só essa integral aqui. Depois vamos trabalhar só com essa integral, vamos substituir os valores na equação 17. Dá para colocar em evidência esse cara aqui. A gente vai fazer isso depois. Beleza. Então vamos usar aqui o cosseno da soma de arco, que vai ser dado por essa equação. Nesse aqui você acha qualquer livro de trigonometria decente. Eu indico, por exemplo, Gelson Eze, volume 3, trigonometria. É muito bom. Lá mostra como chegar nisso. Beleza. O cosseno, então, o ângulo aqui é o mesmo. Cosseno de teta mais teta. Através dessa equação vou conseguir relacionar o cosseno ao quadrado de teta com o cosseno mais simples, cosseno de 2 teta, por exemplo. Então, o cosseno de teta mais teta vai ser igual a cosseno de teta, cosseno de teta, seno teta, seno teta. Beleza? Então, teta e teta, 2 teta. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado, aqui vai ficar um seno ao quadrado. Aqui, novamente, no seno, eu vou usar a identidade trigonometria fundamental. Então, vai ficar um, eu vou escrever o seno ao quadrado em função do cosseno ao quadrado. Então, vai ficar um menos o cosseno ao quadrado do ângulo teta. Esse sinalzinho negativo vai mudar o sinal do um e vai mudar menos com menos, mais. Vamos mudar o sinal do cosseno. Beleza. O cosseno ao quadrado apareceu aqui. Dá para relacionar com esse cosseno aqui, que está mais simples. Então, aqui vai ficar cosseno ao cosseno, 2 cossenos, menos 1. Então, vamos isolar esse cosseno aí, quadrado. O cosseno ao quadrado, esse 2 vai passar para cá, passa esse 1 para cá primeiro. Então, vai ficar mais 1. E esse pessoal vai ficar dividindo por 2, que é o quociente desse cosseno ao quadrado que estava aqui. Beleza. Então, essa integral, isso aqui é uma identidade trigonometria. Cosseno ao quadrado e teta, você pode escrever dessa forma, em função do cosseno do arco duplo. Beleza. Então, significa que essa integral é dada, é a mesma coisa que essa integral de cá. Aqui, novamente, a gente tem uma soma, a gente tem uma integral de soma. A gente pode quebrar isso aí numa soma de integrais. Esse cara aqui é trivial, vai ficar teta sobre 2. E esse cara aqui, vamos usar uma substituição simples. Vamos chamar, então, aqui, u de 2 teta. Então, du vai ser igual a 2 d teta. Beleza. Vamos substituir, então, o d teta, que está aqui, vai ser igual a du sobre 2. Então, esse sobre 2 que o teta vai carregar ali, vai ficar multiplicando. Porque esse cara aqui, vai ficar cosseno de 1 sobre 4, né? O teta, aqui tinha um 2 teta, né? Mas só que o u é igual a 2 teta nessa técnica que a gente está usando aqui. Então, vai ficar cosseno de 1 sobre 4 du. Beleza. Esse aqui vai ser 1 quarto, ele pode sair do sinal de integração. Cosseno de du vai ser igual a seno de 1 sobre 4. O u não é a variável original, é o teta aqui, né? Então, a gente vai voltar para o teta. Então, vai ficar seno de 2 teta sobre 4. Beleza. Então, isso significa que a integral de cosseno ao quadrado de teta d teta, ele vai ser igual a esse rapaz que está aqui, e mais o resultado dessa integral. Então, vai ficar teta sobre 2, o resultado daquela integral, que vai ser mais seno de 2 teta sobre 4. Ótimo. Então, a gente já tem essa parcela aqui, já está pronta. Beleza. Então, agora, trabalhando com o cosseno de teta, esse pessoal elevado a quarta, d teta. Isso aqui, você pode escrever dessa forma. O cosseno a quarta, você pode escrever dessa forma. Cosseno ao quadrado, quadrado aqui. Só que esse cidadão, esse cidadão aqui, a gente viu que a gente pode escrever dessa maneira. Elevado. A gente pode escrever o cara aqui, o cosseno ao quadrado, a gente pode escrever dessa forma. E aqui, não esquecendo o quadrado aqui de fora, d teta. Ótimo. Esse cidadão, então, vamos expandir ele. Vamos quadrar esse termo. Quadrando o denominador, vai ficar 4. Quadrando o numerador, vai ficar quadrado primeiro. Duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Novamente, a gente tem uma integral de soma, a gente pode quebrar isso aí numa soma de integrais. Então, esse rapaz aqui, a gente quebra ele numa soma de integrais. Beleza? Esse rapaz aqui, a gente pode escrever dessa forma. Duas vezes o ângulo. O ângulo aqui vai ficar um 2 teta. Então, aqui a gente pode pegar carona aqui nessa identidade, o cosseno ao quadrado de teta igual a esse aqui, para escrever uma nova identidade. Então, o cosseno ao quadrado desse rapaz vai ser igual a 1 mais o cosseno de duas vezes o ângulo. O ângulo aqui é 2 teta. Então, vai ficar 4 teta sobre 2. Beleza? Essa integral, e essa integral não é problema, tá? A gente vai mexer com ela depois, vamos trabalhar com essa integral aqui, tá? Então, essa integral, aqui já tem um quarto aqui, né? Com o meio dessa identidade, aqui vai ficar um oitavo. O numerador aqui, mantive, e vamos integrar esse cara aqui agora. Aqui vai ficar essa primeira integral. De novo, a gente tem uma integral de soma, vai se transformar numa soma de integrais. Então, a primeira aqui é a integral de d teta, que vai ficar teta sobre 8, né? Aqui já vou usar uma substituição simples, né? U igual a 4 teta. Você já usou o olho em cima. Se for um texto científico, você vai ter que chamar outra variável aqui, tá? Um A, B, por exemplo. Mas vamos usar U de novo. U é igual a 4 teta. Então, significa que DU é igual a 4 d teta, tá? Esse, é... Aqui, esse DU aqui vai ficar, então, com 4 aqui embaixo, né? Nessa nova substituição nossa. Então, 4 vezes 8 vai parecer um 32. Integral de cosseno seno, tá? De 4 teta. Beleza. Então, aqui a gente tem essa parcela aqui pronta, né? Então, vai ficar... Esse rapaz aqui, ele é igual a cidadão aqui, né? Beleza. Então, a integral, toda a integral, né? Toda essa integral aqui, ela é dada por ES segundo... Por ES segundo menos da equação 31. Aqui vai ficar, então, teta sobre 4, né? Esse rapaz aqui vai ficar seno de 2 teta sobre 4. De novo, ó. Lembra da integral ali? U é igual a 2 teta, né? O d teta vai ficar DU sobre 2, né? Então, apareceu um 2 aqui, vezes 2, por isso que apareceu um 4. Integral de cosseno, seno. E esse cara aqui, a gente acabou de integrar aqui em cima, né? Então, mais o resultado dessa integral, que vai ficar teta sobre 8, mais seno de 4 teta sobre 32 avos, né? Seno de 4 teta, 32 avos. Beleza. Então, esse resultado aqui, esse resultado, é o resultado integral dessa integral, tá? O resultado dessa integral. Então, a gente vai pegar esse resultado e esse resultado. Vamos pegar, então, os segundos membros, né? Os segundos membros da equação 28 e 34 e a gente vai substituir lá na equação 17, tá? Só que antes de fazer essa substituição, a gente pode dar uma melhorada aqui no resultado, né? Da integral de cosseno a quarta. Aqui, ó. Esse cara, essa fração, a gente pode somar com essa. E vai dar 3 teta sobre 8 e repete o pessoal aqui, tá? Então, vamos pegar o segundo membro da equação 35. Com o segundo membro da equação 28, vamos substituir na equação aqui do momento de nessa. Cadê? Nessa aqui. Só que antes, vamos evidenciar esse rapaz aqui, ó. 2 sigma r a quarta. Vamos evidenciar esse cara para ficar mais simples, né? Então, evidenciando lá a equação do i, né? Então, ela vai ficar aí igual, esse cara na evidência, as integrais aqui que são do nosso interesse. Beleza. Esse cara, vamos pegar ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, vamos escrever no lugar dessa integral, vamos escrever o resultado dela. Negativo. Então, o resultado dessa integral aqui vai ficar todo negativo, né? E aqui só está somando. Então, tem termos positivos, então vai ficar toda negativa, né? Beleza. Então, aqui vai ficar menos esse cara, menos esse cara, menos esse cara. Ótimo. Agora, vai vir os limites de integração, né? A gente tem aqui uma... A gente mudou a variável, né? De integração aqui. Não é z. A variável original era um d, z aqui virou um dθ. Consequentemente, os limites inferior e superior de integração também vão modificar, tá? E vamos usar uma equação simples que relaciona o z com o θ. Que é uma equação que está lá para trás. Aqui, ó. Então, ó. Os limites que a gente está usando os originais são 0 e r para a variável z. Então, quando o z for... Quando o z for 0, que vai ficar 0 aqui, o r passa para cá, 0 por r vai dar 0. Então, vai ficar seno de θ igual a 0. Qual é o ângulo cujo seno é 0? Em radianos, 0. Então, fazer aí arco, seno de 0 é 0. Agora, o outro. O limite superior. Então, o limite inferior é 0. O limite superior aqui é r. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do z, vamos colocar r. r dividido por r, 1. Seno de θ igual a 1. Então, qual é o ângulo cujo seno é 1 em radianos? Então, é π sobre 2. Então, a gente vai fazer ali, ó. Arco, seno de 1 é igual a π sobre 2 radianos. Então, é por isso que aqui embaixo ficou com 0 no limite inferior e π sobre 2 radianos no limite superior. Então, olha só. O 0 aqui vai figurar aqui, 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 porque tem o θ, está em todos os termos. Então, o 0 vai ajudar a gente aqui. Aqui vai zerar. Aqui, seno de 0 é 0. Zerou aqui. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Então, por isso que eu escolhi o 0 ali para trabalhar. Agora, o π sobre 2. Vamos tomar cuidado com o π sobre 2, né? Então, aqui vai ficar π sobre 4. Aqui vai ficar 2 vezes π sobre 2. Vai ficar seno de π radianos é 0. Aqui vai vir um π sobre 2. π sobre 2 que multiplica 3 oitava vai ficar 3π sobre 16. Negativo, né? Por causa do sinal que já estava aqui. Seno de 2 que multiplica π sobre 2. Então, vai ficar seno de π, 0. Então, aqui o 0 aqui. E esse rapaz aqui? Seno de 4 que multiplica π sobre 2. Aliás, 4π sobre 2, né? Para não ficar embolando. 4 que multiplica π sobre 2. Então, vai ficar 2π. Seno de 2π radiano é 0. Então, esse cara zerou também. Então, sobreviveram esse cara e esse cara aqui. Somando, né? Esse pessoal vai ficar π sobre 16. Tá certo? Simplifica aqui, né? O 2 e o 16 vai ficar 1 oitavo. Tá? Lembra que eu falei, então, por causa desse limite que a gente está usando, né? O 0 e o R, né? Aqui a gente vai ter que multiplicar, então, por 2. Porque a gente vai ficar só com a metade do disco. Então, multiplicando esse cara aqui por 2, vai ficar ID. Só indexei aqui, né? Com um Dzinho. Pode ser diâmetro ou do disco, né? Então, o momento de inércia do disco ali fino e uniforme em relação ao seu diâmetro é dado por essa equação. Só que aqui está em termos da densidade superficial de massa ali do disco. A densidade superficial de massa do disco é a massa total do disco pela área que esse disco ocupa. A área que o disco ocupa é πr². Beleza? Então, substituindo esse termo aqui no segundo momento da equação 39, a gente vai chegar na equação 41. Então, no lugar do ciclo, a gente vai colocar m sobre πr², que multiplica esse pessoal aqui. Então, a gente pode dividir π com π, não vai sobrar nada. R⁴ por r² vai ficar só um r². Então, o momento de inércia do disco fino e uniforme em torno de seu diâmetro é dado por 1 quarto da massa total do disco que multiplica o seu raio ao quadrado. É isso aí e Feliz Natal!